E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa Família, primeiramente já se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta músicas e batalha de rima Pra mim trazer vídeo aqui pra vocês Hoje vamos estar reagindo aí a uma batalha de rima Que foi a pedido de uma inscrita, Stephanie Alves, está aparecendo aí na tela Ela pediu pra reagir a Brinquedo vs Tavim, segunda fase Batalha do Vila, Obscuro vs Vila, mano Então vamos estar reagindo a essa batalha, quem quiser também ganhar um salve Ó, só comentar aqui alguma batalha ou música Stephanie Alves, muito obrigado por assistir meus vídeos Tamo junto, um salve pra você que está sempre acompanhando E ele pediu pra mim fazer essa reação Então sem demora, já roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play E é racha E é racha O brinquedo, mano, o brinquedo, acho que está na plateia o cabelo azul ali A batalha é o filho da Diana Totão, eu vou te mandar se fuder Quanto que você cobra pra consertar um PC Totão, tá ligado que a unha é verdade Parece um nerd que trampa na liberdade Então, você tá ligado, a rima é poética Sai da batalha e volta para a assistência técnica Fiquem calmos, fiquem relaxados O Mike não veio pro Vila, mas deixou o pão mandado Eu não tô me tomando que eu vou improvisar Eu não troco na liberdade, você é sequela Eu troco e faço poesia pra mim, país tem ela Então, saber como é que faz agora não atura Mas dentro da minha mente continua a ditadura Ah, ditadura, cala a boca, você não passa Daí vai no Facebook, na Amazônia, tem foto de girafa Puta Você é retardado Por isso que agora eu vou amassar esse alumbado O que que tem nisso? Na essência, milhões de pessoas colocaram um jumento Uma presidência Ah, o moleque é embaçado, você tá vindo Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Que é tipo de uma fala-fala e não faz nenhum sentido Mano, os dois bandos podem estar indo de boa Porém, eu acho que o Tavi levou o primeiro, tá ligado? Na minha opinião Ei 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 Rou, 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 Rou Rou, Rou Rapaziada, nesse partido é tipo P, S, D, B Esse aqui é de outro partido, brinquedo é do F, d, p Né mano, sabe que ela te ensinando? Agora aqui, muito louco, eu vou falando pra você Minha rima é tipo droga, mano, te deixa essa parte Eu só te lembro assim, mano, ele fica da PT Sabe que eu vou é te falando Nessa vida muito louca, como é que vem do flow Só que tá ligado, né mano, mano Que eu vou chegando agora, que aqui eu já do show Mano, agora aqui, se liga Que eu vou chegando aqui com tudo Olha o olho esbugalhado Biquedo parece um graco Cala sua boca, né mano Que agora me dá rima, quer falar de droga Tudo acelerado, não me engana Isso é cocaína Tá bom, não me engana Desligou essa porra Vai se fuder igual a puta que pariu Falou de eleição Tá ligado, mano, que agora não contesta Não te mudou a facada Te cortou com a faquinha de festa Sabe o que? Faço vitória e agora não decore Eu sou brinquedo, faquinha de festa Te matou, eu sou Garfield, tá história Oh Oh Calma, mas chegando agora Aqui se é anime, é Pocaína, po, po, po Parece o galo chapado do filme Aaaaaaah Eu vou chegando agora na rima Ah, ah É porque eu sou branquimaga Então me chama Diba Eita Caraca, mano Caraca, mano É porque eu sou tipo Dr.G Aqui é Lina Zex É essa explosión Né, meu mano Você vai pegando agora a referência Que agora você não tem a decisão É porque eu provo que você não tem a inteligência Você não quer dizer essa teoria Se não tem experiência Nossa, é a explosão Esse que é o argumento Pra ele foi a explosão Quando tomou charramento com o Nate Mano, esse brinquedo é louco Terceiro 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 Sem causada Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Aí Ele tomou charramento e queria dar o triuco E me leva pra casa aqui Eu tô muito louco Ah, ah, ah Tá vendo o ato Peter Pan Sabendo que a glória de você é o nosso fã Ah, 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 ah Não é charramento Ela é irakute E agora eu sou intimo Olha o brinquedo Eu tô vacilando Ah, ah, ah Esse foneu É tipo irakute E o gênero sou eu Mano, o beat tá muito alto Mano, o beat tá muito alto Mano, o beat tá muito alto Mano, que agora eu cair embaixo do meu pé Sabe por que cê dá roupa ao beat Sou o gênio negão no aladio Eu sou o Willys Beat Mano, eu não passei no vivo O Potinho apertou Apertou tanto o N Que o OI pro garoto Mano, isso é uma rima que é uma porcaria Apertaram você e você ficou com o meu pia Caraca, mano O Tavim rima baixa, ele está alto, mano Mano, achei que o brinquedo estava mandando muito bem Mas essa postline no final do Tavim ganhou, tá ligado? Falei? Brabo, mano O brinquedo batalhou bem, mano Só no finalzinho o Tavim acabou É isso aí, mano Batalha do Vila aí, ó Classificação Salvador, líder do Rank 1 Caraca, mano Campeão das... É isso aí, cara Estamos de volta Essa foi a batalha, mano Do Vila Tavim versus Brinquedo Rapaziada, curti bastante a batalha Achei que o Tavim levou o primeiro O brinquedo levou o segundo No terceiro, mano Achei que o brinquedo estava mandando muito melhor Porém, a última postline do Tavim acabou E como ele terminou rimando Tem esse peso Quem termina rimando A plateia fica na mente, sabe? Tipo assim Ele terminou, ele mandou a postline no final Então ele ganhou Por mais que a postline pode vir assim, ó Uma do lado da outra Quem termina rimando tem vantagem Sabe? Porque fica a última impressão da plateia Tem muita gente que esquece o que o cara mandou Aí só lembra do cara que mandou por último Então vai votar no que mandou por último Foi uma batalha bem equilibrada Os dois mandou bem O brinquedo, mano Ele é muito engraçado Ele manda as linhas Meio loucas, sabe? Falando uns bagulhos Que nada a ver Porém, é engraçado Pode ver que a postline dele É mais pra sorrir Do que de uma postline De uma linha muito braba, sabe? Mas ficou maneira a batalha Essa foi a reação Stephanie Alves Muito obrigado Estamos juntos Comenta mais batalha Pra eu trazer vídeo aqui pra vocês E tamo junto Tchau